Tovar é trabalho E pela Paraíba tem amor Tovar é amizade Seu trabalho Campina aprovou É o deputado estadual Que a Paraíba escolheu Tovar é mudança É o voto meu e seu É o deputado estadual Que a Paraíba escolheu Tovar é mudança É o voto meu e seu Tovar é 45 sem 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 Tovar deputado estadual 45 sem Tovar é 45 sem Tovar é Tovar é experiência Que a Paraíba escolheu Que a Paraíba escolheu Tovar é mudança É o voto meu e seu Que a Paraíba escolheu Tovar é mudança É o voto meu e seu Tovar é 45 sem Tovar é 45 sem Tovar é 45 sem Tovar é 45 sem Tovar é